E aí, Caio, como é que fica o Zizal, que é um atacante, né, entrando, ele tá tirando o que é, na verdade, um lateral direito, outro tá fazendo na esquerda, ele tá tirando um lateral pra botar o atacante. O Ednilson pode ocupar essa função, né, pode ser recuado pra fazer a lateral direita, ou o próprio Guilherme, ele pode trazer um dos jogadores de meio pra fazer essa função e colocar o Zizal. Não, não conheço, mas pelo menos, na teoria, é a correria que vem por aí. O Zizal do Corinthians aplaudiu, fez a vinta, fez muita festa, olha o Zizal. Olha a bola tocada ali pro lado esquerdo, não é trampada. Olha aí, já bateram no chinês, hein, nem peguei na bola ainda, seu juiz. Aí o Zizal, atacante chinês. Vem Romarinho, Romarinho tenta trazer por dentro. Olha o Zizal, tocou na frente, dominou, bateu em cima da marcação ali do Thiago Carvalho, ganha um escanteio. O Zizal, ele não vai bater, tá com pressa. Bola pro Guilherme Andrade, agora foi a vez do Tinga chegar bloqueando. Aí o Zizal, que tanta expectativa gerou, e que hoje tem a chance de jogar pela primeira vez no Corinthians. Lá vem a cobrança do Douglas. Bola alta na segunda trave, brigou ali o Romarinho, quem tocou de cabeça foi o Diego Renan. Olha o Zizal, vai sair lá do outro lado. Etape de jogo, Milton. Ele tava aqui na direita, cavou o escanteio, agora já foi bater o lateral na esquerda. Dá bola no Zizal. É um monte de homem, bate o escanteio, bate o lateral. O Chiquinho lançando a bola ali pra lateral da grande área, quem tocou na cabeça foi o Thiago Carvalho. Olha o Zizal, opa, que beleza. Quando o Chiquinho foi pra bola, ele escorregou, quase caiu sentado, e a bola passou por ele. Pelo menos hoje, Zizal e Neymar tem uma coisa em comum, né? É o 200 da camisa, né? O Neymar tá jogando com a 200 lá no Santos e Atlético. Entrou o Zizal com a 200 também no Corinthians. Cássio, devolve a bola pro jogo. Olha o Zizal, acabou sendo desarmado ali. E saiu o William Arão. E lá vem o Corinthians, olha o Zizal, pedalou, mas foi desarmado. Tá abusado esse Zizal, hein? Tá abusado. Mas conseguiu dominar a bola e tocar ali em direção ao Diego Renan. Outra vez o Tinga. Olha o Zizal de novo, olha o Zizal. Não, até de calcanhar, Zizal. Pinta, Bonilha e o Edenilson, são os jogadores que têm se destacado um pouquinho mais. Bonilha parece levar a gente. O Zizal tentou, arriscou, não pegou bem na bola, mas faz parte. Tentar o chute arriscado de fora da área. Casagran tava pedindo o chute de fora da área. Tentado um elástico ali. Não saiu o elástico, mas a bola ia passando entre as pernas do adversário. Ele brigou, insistiu, ficou com ela, caiu. A torcida xia que é pênalti. O Zizal briga. O Tales consegue afastar. O Corinthians tenta com o Zizal. Bota a bola na frente. E encara a marcação do Tales. Gimbo bem, foi pro fundo. Olha a chance do gol! Gol! Giovani do Corinthians! Gol da co-assinatura de Zizal. Olha que bela jogada. O Ginês deixou o Lino pra trás. Na pedalada, saiu também do Tales. Rolou pro Giovani que bateu de primeira. Pum! Fundo do rol! Vem, Zizal. Foi pra cima o Zizal. Como pedia a faixa do torcedor. Boa jogada do Chinês. Gol de Giovani. O Corinthians abre o placar em Jundiaí. Giovani. Camisa 29. Primeiro gol do Corinthians no Campeonato Paulista de 2013. Tá vendo, Casarone? Ele tava tímido e ansioso. Fez uma grande jogada. Jogadaça mesmo. 90% do gol é do Zizal. Tanto que ele deu o passe preciso. Giovani ficou só com a rede. Ele passou por dois defensores. E no passe que ele deu pra trás, ele cortou o Leme mais dois. Que estavam ali pra fazer a cobertura. E o Giovani teve só a tranquilidade de fazer o gol. Tá aí o Zizal, ó. E aí... Não vi Pelé, mas vi Zizal. O torcedor do Corinthians aí, ó. E aí o chinês, o Zizal. O quarto já autorizou. Zizal vai pra bola. Levanta. Bola boa! Subiu! Felipe tocou de cabeça e a bola saiu. Como subiu aí o zagueiro do Corinthians. Dá uma olhada aí, ó. A cobrança do Zizal também foi muito boa, né? Ele jogou ali próximo da marca do pênalti. Subiu lá no terceiro andar o Felipe. E aqui ele cabeceou muito embaixo da bola. Ela subiu um pouquinho. Mas foi uma bela cabeçada. O Marinho lá pela esquerda. Ele traz o jogo aqui pelo meio. Levantou pro Giovani. Pegou o Edson Bastos. Que bela visão teve agora o Helder, né? Da infiltração do Giovani ali pelo meio, né? Ó. Zizal, perdão. Um soque. Lançamento. E que lançamento pro Zizal. Chega bem o chinês. Avançou. Atenção. Já não pode mais bater pro gol. Vai ter que tocar pra trás. Guilherme. Bate cruzado. Corre bastante lá o Giovani. Ele evitou a saída pela linha de fundo. Mas depois ela saiu pela lateral. A velocidade do Zizal, não, Aleman? Faltou ele pensar um pouquinho mais rápido. Ele segurou demais a bola. Aí quando passou já tava sem ângulo ali o Guilherme. Ele teve que tentar o brilho. Perdeu o ângulo ainda mais. Por isso que o chupo sai do torto. O torto. Agora, se não me engano, o passe foi do William Arão. Foi isso mesmo? Acho que foi sim. Foi. Foi o lançamento. O passe, não. O lançamento é espetacular. Muito legal. Tudo fora da área. Giovani. Chegou inteiro. O zagueiro bateu. Ela tocou no travessão. Olha o Zizal. Toca pra trás. Giovani bateu pra dentro. O zagueiro foi tirar. Ela tocou no travessão. Tem uma discussão lá entre o Kleber e o Ferron. Você tá revendo. O Zizal tocou pra trás. O Corinthians volta pro Brasil. Guilherme. Aviscou de longe e errou o chute. Deu a bola pro Zizal. Sem querer, mas deu. Zizal. Jogo fechado. Rebote é do Giovani. Dominou. Bateu pro gol. Pega. Não tão firme assim, mas vai buscar o rebote. O Diego. Terceiro jogo com o titular do Zizal. Tá louco pra fazer um gol. Pra retribuir todo o carinho que tem recebido da torcida do Corinthians. Bom lance do Giovani. Se virou contra a marcação. E aí chegando a dividida. O Zizal. Uma dividida normal. A bola foi pra fora. É a Renécio. Esse drible foi muito interessante. Contou com um pouquinho de sorte. Porque ela bateu no joelho do jogador e voltou nele. Mas a ideia do drible foi meio interessante. Mais um pra cobrança do Zizal. Olha o toque de cabeça. Renato Augusto não conseguiu aproveitar o primeiro toque do Felipe. Na hora que ela bateu no chão, subiu demais. Mesmo pro Renato Augusto que tem boa altura. Felipe disputou a bola com o zagueiro. E aí passou pelo Renato Augusto. Tiro de meta para o Mirassol. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.